A CIDADE NO BRASIL Eu vou sabotar, vou casar com ele Vou trepar na escada, pra pintar seu nome no céu Sabotagem, sabotagem, sabotagem Eu quero que você se... top, top, top Lari, 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 lari Ninguém vai dizer que eu deixei barato Vou me ligar em outra Te dizer bye bye até no cajamento Sabotagem, sabotagem, sabotagem Eu quero que você se... top, top, top A CIDADE NO BRASIL Lari, 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 lari Sabotagem, sabotagem Sabotagem, eu quero que você se... top, top, top